Amigos do canal, bom dia! Vamos iniciando esse trecho aqui galera, pra trás ali eu já fiz, não consegui filmar ontem Antes eu subia por cima lá, mas agora venderam esse terreno aí, fiz essa cerca aí Agora é só o barranco mesmo Vou ver como é que tá, antes Essa sujeira que eu tirar aqui, dali pra baixo não dá em cerca, a minha esquerda eu jogo tudo ali Tá desse jeito aí O maquinário tá aí, Caterpillar 120K Bora lá galera Com a cerca agora ficou mais ruim né, tem que dar uma cuidado pra não pegar o mourão lá, a glândula Dá uma limpezinha mesmo, tirar o excesso de sujeira A poeira tá brava viu Eles colocaram a cerca bem no cantinho galera, como vocês podem ver aí, não tem como pegar mais pra cima não E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tem um trecho onde a estrada é bem mais larga. A gente está dando reflexo aí na imagem. A gente está dando reflexo. 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 Abelhas. A gente está dando reflexo. Vamos continuar. A gente está dando reflexo. Olha aí, galera. A gente está dando reflexo. 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 A gente está dando reflexo.